Olá pessoal, estamos muito felizes aqui no Calçadão de Caxias. Estamos em outubro e vamos ver o que tem de promoção aqui do Dia das Crianças, gente. Somos o casal Descomplica, eu sou a Lili. E eu sou o André. E vamos ver, gente, vamos entrar e vamos ver o que tem de legal nessa loja. Um argamante que tem de legal aqui nessa loja que vende muitas motos elétricas. Olha, tem triciclo, tem moto. Olha, R$1.599, dez vezes sem juros e... R$899,00. Sem conta, Manuela, a gente... Tem esse busco, gente, um do R$699,00. Tem esse outro aqui, R$799,00. R$399,00. R$399,00. Ainda tem como colocar o pezinho aqui. Olha isso, que gracinho. É, bem legal isso. É, eu amei. E aí, em dez vezes sem juros, ó. R$10,39,00. Tem várias bicicletas, ó. Esses carros, gente, R$34,99,00. Tem embaixo, ó, o carro com dinossauro, R$59,99. Tem esse aqui embaixo, ó, R$99,00. Esse caminhão, cegonha, R$100,00. Tem o trator, R$59,00. Tem esse aqui com o helicóptero, a moto e o carro, R$49,99. Tem essas motos aqui dos super-heróis, R$39,99. Tem o carro do bombeiro. Agora chega pra cá com o filho de Caxias, sejam bem-vindos a provar. Carro da polícia, R$79,00. Dia das crianças é aqui, dia das crianças. Ah, Caxias. R$49,00 isso, né? E olha os super-heróis em cima, gente. É muito bom essa criança. Olha, gente, R$299,00. Pantera Negra. Esse aqui é o Homem de Ferro. Capitão América. R$300,00. Cada um deles, gente. O Hulk e o Batman. Não é Batman, é Batman. R$179,00. É o... Olha a história, olha, R$299,00. Esses carrinhos, R$49,99. E tem a bebê, seis vezes de R$21,65. Olha os bebezão, gente. R$169,00. Olha que boneca fofa, R$219,00. E tem essa outra aqui, ó, que ela é da Minnie. R$199,00. R$119,00. E olha só. Essa aqui a roupa já tá azul, né? Muito lindo. E essa, olha. Do século XIX. E vem a carteirinha de vacinação. Olha aqui os olhinhos dele. E essa daqui também, ó. Bem grandona. R$139,00. Tem essa aqui, R$100,00. Essa aqui também é R$100,00. Espetinha. Olha. Esse aqui, gente, R$100,00. Tem essa aqui também. Tem essa outra aqui também. É R$100,00. Essa aqui é a nossa filhinha, olha. E tem essa outra aqui Ela faz a oração do Pai Nosso Tem essa outra aqui, ó Da Pet Love R$ 89,99 Tem essa aqui que vem um bebê com Forte, R$ 100 E tem assim também, ó, gente A família é feliz, olha O boneco com a mamãe Grávida, R$ 59 Tem a princesa, R$ 30 Tem essa outra, R$ 59 Tem esse bebezinho aqui, ó R$ 49,99 Tem essa boneca R$ 89 Essa outra, R$ 69 R$ 79, R$ 79 R$ 39,99 E tem essa outra boneca também, gente R$ 79,99 Gente, eu não sei o nome de boneca nenhum Porque eu não tenho menino R$ 89,99 R$ 89,99 Tem a turma da Mônica, gente R$ 39,99 Vai, Pocoyo R$ 129,00 esse É Pocoyo Isso aqui é o Story, né? Só o Story R$ 100,00 R$ 100,00 Olha, gente, a Peppa R$ 89,99 Galinha pintadinha Galinha pintadinha R$ 100,00 Tem essa outra R$ 200,00 Que ela adquiriu Olha aí E olha só, gente Ai, eu queria tanto levar Ah, o Chase O Chase Meu neto fala Chase Eu ia levar o Robo E a A Sky R$ 139,00 Qualquer um E o Chase, gente Muito grandão, olha Ele é grandão, olha Olha como é que ele é grandão Da Trulha Canina Tem a Miráforo, gente Olha Pocoyo R$ 49,00 R$ 169,00 A essa daqui E essa daqui R$ 200,00 As cozinhas aqui Muito legais, ó Essa daqui R$ 599,00 R$ 10,59 R$ 29,99 Essa R$ 399,00 Essa aqui, ó R$ 399,00 E R$ 449,00 Aí tem essa pichadeira aqui, olha Lindo Lindo, né Tem a prancha O secador Olha, muito legal Agora nós vamos fazer a parte de skate Patinete E patins Olha R$ 299,00 Não é elétrico Tem essa outra Esse outro aqui R$ 299,00 Tem o Skate R$ 69,00 E esse aqui R$ 59,00 E tem patins, gente Ó Das princesas R$ 299,00 Aqui do lado Deixa eu mostrar logo Tem uns capacetes Que são infantis Né? Tá sem o valor aqui, gente O da Barbie O da Barbie R$ 299,00 Gente, que pequenininha, amor Vamos lá, galera Vou estar aproveitando Que a tia Dia das Crianças É aqui, tia Dia das Crianças Esse outro patinete aqui É um valor de R$ 300,00 Embaixo, gente Tem, ó Esses Skates Skates R$ 50,00 E aqui embaixo Tem mais patinete R$ 249,00 R$ 249,00 Tem esse aqui que é Elétrico Não, não é Elétrico não Não, nenhum aqui é elétrico Nenhum elétrico R$ 249,00 R$ 249,00 É só a roda que é diferente É Dá uma passadinha aqui Pra o pessoal Enverter nesse Que é a R$ 549,00 E aí vai fazendo Movimento com o pé Também a gente tem Muitas bicicletas legais Aro R$ 16,00 R$ 599,00 R$ 599,00 Aro R$ 16,00 No Batman R$ 699,00 Aro R$ 14,00 Tem essa R$ 14,00 Aqui também Muito lindinha Triciclo R$ 200,00 Esse outro aqui R$ 200,00 R$ 259,00 Aro R$ 12,00 Do Capitão América Aro R$ 12,00 R$ 259,00 E tem essa Essa verdinha aqui R$ 259,00 Também Temos essa aqui Do Tem uma garrafinha R$ 259,00 E aqui tem o Thanos O Hulk O Homem de Ferro O Capitão América Esse aqui é quem? O Thor E embaixo, gente Embaixo aqui Tem o... Coringa Coringa Batman Superman Essa mulher Não cê que é não Celina Flash E o Homem-Aranha E o valor? O valor são? R$ 129,00 R$ 109,00 R$ 99,00 Tem um também Tem essas arminhas Tem até o carregador R$ 129,00 Tem esse... Esse carrinho que faz a volta, né? É R$ 29,90 Tem esse... É o Lava Jato Lava Jato R$ 379,00 Olha, gente... Aqui é de 2, olha R$ 59,99 A outra arminha aqui Vem duas arminhas Aqui, vem o álbum É pra duas pessoas, né? É R$ 100,00 Também, gente... É pra aqueles que gostam de música, né? R$ 179,00 O teclado R$ 179,00 Não, o teclado tá... R$ 199,00 O teclado R$ 179,00 Esse aqui R$ 199,00 E a guitarra R$ 179,00 O fone é o que tava lá fora, ó R$ 100,00 Na promoção Temos, gente, muitas cartelinhas aqui no valor de R$ 29,90 Esse aqui R$ 19,90 Deixa eu mostrar o R$ 19,90 Aqui, ó Esse é R$ 29,00 R$ 19,00 é esse Tem R$ 29,90 Tá com muitas coisinhas pra brincar R$ 20,00 Aqui as armaduras, ó R$ 19,90 Aqui desse lado Tem a guitarra, o microfone R$ 159,00 Pra brincar de parar o quê? Tem a bateria R$ 149,00 também Tem a bateria maior, R$ 300,00 Que é essa Gente, a loja tá muito cheia Aqui em Caxias Gente, tem muitos baldinhas assim Pra praia, né? Pra levar pra praia R$ 39,99 Esse aqui, ó R$ 17,99 E olha só esse carrinho de mão É, bem legal esse, ó Aqui, ó Tem vários kitzinhos Tem mais kitzinhos aqui, ó Esse aqui Gente, ó Pra acertar a bolinha aqui dentro, né? Aí bota pendurado R$ 39,99 Tem esse aqui que é R$ 39,99 R$ 29,99 Isso aqui é bom pras crianças aprenderem números, né? Isso Esse carrinho baratinho Bem legal, ó Ele adianta você montar R$ 29,00 Encaixar as coisas Aqui, ó Tem carrinho cegunha Com vários carrinhos dentro R$ 49,00 E R$ 99,00 E R$ 99,00 E R$ 99,00 Acho que não vai dar pra ver por causa do reflete Mas tá R$ 7,99 É isso, meninas Se você ainda não é inscrito Se inscreva Dê um like Compartilha Ajude o casal do Esculpita A loja tá super lotada Gente, dia das crianças É o dia da gente se alegrar Gastar dinheiro mesmo Não tem pra onde correr E muito, muito beijo pra vocês Do casal do Esculpita Um beijo e tchau